Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu teste sumiu, véi Ai, meu teste tá sumindo, cara Meu, o cara não tinha nada, mano F método F adopting gore da bogey O que é isso? Oi Oh Oh, 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 oh. Right hand, rescue key. 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 O que é isso? Taca do cara ali, mano Cara, acabou de subir, mano Um deles eu acho que morreu, mano Taca do cara ali, 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 mano Eita, tem limite, tem limite, tem limite, tem limite. A gente tem um... Mas... O que é isso? É isso aí, né? Isso, como é que o cara tá me vendo, mano? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.